Olha que bimbitinho Olha que bimbitinho Tá vendo essas luzinhas Pode aparecer a luzinha Mas eu não falei Amanhã foi no meu youtube Eeeh Põe na luz cara Põe na luz cara Põe na luz cara Põe na luz Põe na luz Põe na luz cara Põe na luz cara Dois homens Diga Põe na luz 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 Não mata ele Opa Põe na luz Põe na luz Põe na luz Põe na luz Porra, brincar com o tio. Eu acho que está bem. É? Ele vai passear agora para um lugar mais... Onde tem a natureza. Afogar ele? Tinha dois ovos ali atrás dele. A Inês está matando o bicho. A Fran comeu ele. Queimou uma lâmpada. Queimou uma lâmpada já. Não vou aprender ainda. Tinha dois ovos e uma nave. Pronto. Ô, patrão. Vai tomar uma beija lá. Tem ali uma linha. Eu jogo um bichinho para fora. Porque eles saem na pequena e se afogam. Amanhã está no Rio de Janeiro. Pronto. Está escrito aí? Está. Tinha energia, tinha energia. Tinha energia. Fafa. Estamos aqui todos em Rio Unidos. Na casa do meu amigo. Tem que pagar a pena. Tem que pagar? Acabou de ser amigo. Candidato amigo. Não, não. Fala. Abre teu coração. Estamos aqui. Eu sou o seu maior, né? Certo, está foio. Eu vou tomar um aí. Está me filmando daqui para cima ou daqui para lá? É, tu acha que eu vou filmar coisas que a gente não interessa? Fala de costas. Ah, ah. Entendi. Olha o teu perfil melhor com a nossa. Meu perfil melhor? Mas no currículo. Está no currículo. Não, não. Quem está falando para vocês? Eu disse. Eu corri muito, mas eu disse. Alô, prato. Estamos aqui. Nessa residência. Bem tranquilos. Até agora. Tranquilo, até a pouco tempo. Tá, mas vai continuar assim. Não, não. Não vou parar. Eu vou filmar a lua. A luz. E a lua. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.